Nesta cidade A menina, a mulher Toda essa gente irradia, magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha César tenente ou filho de pescador O importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade É doce 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 Vem, Dudu! É do chum Nessa cidade todo mundo é do chum Homem, menino, menina, mulher Toda a sua gente irradia Magia Anacolá e manhã Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Oi, oi, oi Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha César tenente Ou filho de pescador Ou importante Desembargador Se der presente É tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de povo E toda a cidade é do chum A força que mora na água Não faz distinção de povo Que toda a cidade é do chum É do chum, é do chum, é do chum É do chum É do chum Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar É do chum, 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 é O que é isso?